E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal River Slow HD, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema. Então, é o seguinte né, já tô fazendo hora de mais, bora lá reagir rapaziada. Pum, 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 você sabe da falha, você entende, não queria ser rude, no beat do Naruto, pé de puta, vinte e puder. Vou te matar, me vou acabar ligado, agora eu vou falar, realmente, eu chego, agora eu vou sonraso, tô falando em tentar, vem com o seu amadeiraz. Oh, que que vai crescer, fala que é da vinte e puder, você viu sua criatividade na atitude, se é entenda Jones, eu vou ajudar essa bunda, agora você se pode, o farol saiu da tumba. Por que o começo é charado, seu chato, não quero, e hoje é o nosso amado, e se manda sua vida, perante o seu beat, que te ensina o poder do mesmo, porra não sente. Mata esse cara no drill, isso é tiro de fuzil, minha função, aqui na improvisação, eu não sei se você ouviu, mas eu não sei se eu vou matar, ou se eu tô aqui pra ressuscitar. Eu não sei se vai me ouvir, eu não sei se você vai me louvar, mas minha função não é fazer você crer em coisas que você não quer crer. Minha função não é fazer ver coisas que você não quer mais ver, a minha função é fazer meu ataque, isso não depende de você. A diferença é que eu não sei se na sua mente você quer ganhar ou perder, eu quero cumprir a minha função, que é fazer guima de improvisação. Ou consequentemente a função do meu trabalho é deixar sua mente no chão, pois consequências são a consequência do meu trabalho, entendeu irmão? Agora você tem fatos de voz, então deposite seu coração. Nada com nada, com nada, com nada, pensando que esse nada vira tudo, eu trouxe uma merda com merda com merda, pensando que nessa mente vira tudo. Mas dados são dados, os dados que foram ao lado só viraram ao cubo, mas eu trouxe uma rima sozinha e virou um tumulto. Minha função é cobrir a sua. Você veio falar truta que eu tô de chapéu na minha frente, só que mano você nunca foi um oponente, é melhor do que tá de truta eternamente. Você tá entendendo como eu faço camarada, porque agora eu vou te mandando o hype de no grau. Você falou até de mel, mas em tela de abelha, que lá via ele é rico ou menos sal. É daquele jeito que agora eu já te mato, mano, engatilho e pegue, pegue, pegue. Tipo, Real Madrid, o elenco do merengue, você nunca ouviu um Routeng, tem? Tá ligado meu parceiro, por isso se arruma nada, eu já tiro a terra do eixo. Você tá ligado contra mim, você já fica até assustado, tá passando truta até a mão no queixo. E agora eu já te decapito, mano, porque eu tenho um livro abrito. Sou livro de árbitro e eu te mato rápido, você fica pálido, até porque seu neurônio hoje eu rapito. Então rápida, porque eu faço uma boa improvisação. Pra mim você é um sem noção, você só não põe a mão no queixo, porque eu botei o seu queixo no chão. Aí, já era. Meu truta, você falou do ministro da fazenda, então me compreenda, aprenda. Eu vim pra mata porque eu administro a fazenda. Aí. Vou acabar com esse porco, com papo que é torto, mano, não importa. Você sabe muito bem que o papo é reto e ele não importa. Sabe que isso é previsível, mano, o que eu faço é incrível. Vivemos mesmo num país que bate a renda, e é em si que baixa o nível. Aí, você não desenrola, sabe muito bem que o papo é que minha truta, você só enrola. País de baixa renda, você bate o nível, paga demais, abaixa a bola. Ei. A sua raça tá começando, sabe truta, que eu sou underground. Você falou de convocar, então vou responder você, mano, o terceiro round. Rima no vento, vento é minha casa. É onde eu vejo fogo, eu vejo gelo, eu vejo a brasa. Você é um passarinho, então cala suas casas. Minha brilha está no vento, ela sustenta suas asas. Sustenta minhas asas, por isso eu caí. Só que depois disso eu vim e renasci. Vou tentar falar de vento, por isso aqui é banal. Eu vou um nexão urbano e um vento no litoral. É um vento no litoral, máquina sentimental. Um momento, um monumento, um tempo espiritual. Você é nexão urbana, você vai lá pra cova. Você é história passada, história nova, eu faço agora. História nova, faz agora no improvisado. Só que eu mantive meu legado. Aê parceiro, essa que é a minha vez. Você não quer salvar a vida? Pensa quanto morrer antes dos dezesseis. Antes dos dezesseis, ou antes da sua vez. Eu preferi morrer afogado do que escassez. É legião urbana, eu fiz rap no trino. O que fez fazer rap trauma entre pais e filhos. Só que lenda improvisada. De tanto buscar tudo no final, você não achou nada. Por isso mesmo que você é um prego. O só tanto morreu afogado, só que foi no seu próprio ego. Vai deixando o like e se inscrevendo, hein, rapaziadinha. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Só bora. Seguir. Aê parceiro, eu sou sincero. Eu sou tipo Jesus Cristo. Segura esse mundo de braço aberto. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Capito, no ambiente eu sou uma mariposa. Da vinte pudim, como se fosse uma raposa. Você é a raposa, sem valor, meu aliado. Enfia no bicão da para dentro do seu rabo. Eu não quero mudar sua mente. Apenas te ensinar. Esse é o suficiente. Você saiu da tuba. Oh, 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 oh. Hoje eu mato o black foder no passinho do faraão. Oh, 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 oh. Você vai perder, não foi homem, foi moleque. Só que você não fez rap, não tá perante os pés. Quem nasceu para o homem vai nascer pra ser Moisés. Oh, 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 oh. 2, være. E mais de três, dois, um, e vai. Você tem certeza, você tem certeza que é um, dois, dez, que você abre o mar, que você passou os pés, antes de você batalhar, eu já tava lá, eu que abri o seu caminho pra você poder passar. Se que pensa, se eu virou pequês, se eu falo de caminho, mas eu só saber vocês, já que eu sou marquês, eu sou do seu veredito, meu ponte nessa boda é como praga do Egito. É a praga do Egito, eu rimo até segunda, mas hoje cê se fode e você se afunda, pois eu sigo Jesus, para a roça e da sua tumba, a palavra do milagre veio pra chutar sua bunda. M5 no underground, repite uma rima que eu mandei no primeiro round, mas se eu sou um, mas é, cê me entende, olha a obra, joguei o meu cajado e gritei, olha a cobra. Olha a cobra, na improvisação, igual na festa junina, fogueira de São João, porque eu tô botando um fogo, olha a cobra, vem caô, festa junina. Olha a emissão, bom, que já passou. Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que você não faz R.A.P Você citou o Breno, citou o Black Panther Não ganha uma batalha, vou citando você Isso que você vai perder Você não entendeu que agora você se fudeu Ele só emita uma campanha dos outros Isso aqui, geral já percebeu Então manda seu suporte Já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Davi vai te matando Seja no Ana Rosa, na aldeia, na leste, na norte Você entende, é diferente Te mato, eu sinto eles Eles são moda, proceder Eu sinto o Black Panther, o Breno do JP Eles são minha referência, eu nunca vou citar você Eu, eu, não quero que você me incite Porque eu tenho noção de o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo em mim uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Vem se tirando em mim Eu represento as mina da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele e pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Max Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta, Nego Max Escuta, Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não ainda é ocultão Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo é pra te dir a mente Não importa quem que vai pisar aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se toma no Brown Você sabe, mano Pede a conta e cresce a comanda Se toma no Brown Eu sinto o Emicida Te bater na batalha e tô porra Levante e anda Levante e anda Realmente eu vou andar e bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego que aprendeu a ver E agora a rima é rara Porque na verdade, cuzão Você perde e eu tiro sua paz Sinta racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar esse cu Como é que faz Na verdade você Falou que vai ensinar esse cu Como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você sinta racionais Eu te provo que seu verso aqui é fraco É questão de cu Eu sinto é miscilã É porque mais é pica E o resto é buraco Na verdade você é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você sai fudido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem, essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem, você é da hora Eu aceito é 서�ierte E o esse que eu sei Eu não sou de cura E o outro Eu acho que cê tá falando Eu não apoio o estereótipo Você falou de cu e cu É só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui o Tabin chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu? Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Uooo Você não foi tiro por causa da lorinha, você se fudou porque senão pra ver sua queda Então cê calma, fogue uma merda, por isso eu vou chegando Cê sabe que eu chego, eu e faço duplaise Onde você tá fudida porque você acabou de cair no topo de um pariscente Tem diferença que eu não me mando em tudo, mano, pode ter certeza que eu não baticando o NG Até porque mano, pode ter certeza que eu tô protegida, meu mano, e honrando meu terreiro Ele fala só que você não é maloqueiro Antes de acertar a família, eu vou te acertar primeiro Ei, 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 ei Tem que acertar primeiro, então cê calma, eu vou chegando E faço você saber se é alombra, você vai me acertar primeiro Se fuder eu faço isso, quero me acertar o clone da sombra É que eu vou chegando, por isso que eu vou chegando Você sabe que onde cê vira meu fã É que eu vou juntando, não é a força da amizade É discurso, não junto com você, perfeito, rap, engano Tudo bem, só que na batida eu não me acabo Eu sou tipo um goruto, minha irmã vai fazer você tomar um up-rap Aê, ó meu parceiro, por isso que agora é coerente Ele parece que eu manda, eu te pato, te traz pra frente Nossa, fica muito inovadora Eu vou chegando, monstro Minha rima é duradora Por isso eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz, eu sou naruto Sou teporuto, MC mochinha Caralho, eu que sou magia, tá panguando Que eu saiba, chegou a 10 vezes Eu tô rimando faz de 6 anos Só que no final de tudo, mano, é pra esse prota Filho do demônio, assassino, eu não tenho Sou a demônio, assassino, eu sou aqui dona Rosa Deixa o like, ativa o soninho pra fazer isso Bora, hein Os caras são insano, bora, bora Deixa o like, deixa o time Ele fala de inferno Tudo que eu mando agora e vá Só que no final de tudo, mano, eu tô rimando Pode ter certeza que nessa hora que eu vou lhe matar Falou de inferno Isso que você disse Conheceu o inferno do fã de velho, uma na rosa Esse inferno do Alevinsky Magrão, eu passo a visão Como se eu fosse um avião caça Você perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uma passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se o seu 38 é enferrujado Você ainda dispara Ele ainda dispara E agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uma passa Pra mim é igual no Natal No arroz, não tem graça E aí? Faz o favor, meu parceiro Você não caça Você é o caçado E o caçador tá bem preparado E tá bem armado Muito engraçado a uva passa No fim de ano, no arroz, não tem graça Mas explica por que que todo ano Ela tá na sua casa Nossa rima é muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima, sim, ela não tem graça Mas todo ano ela tá na sua mente Não Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive o Natal na ceia Mas meu parceiro Quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho vai ser uma tradição Mas o que muda todo paradigma É o tá chefão E que patrão É E graças a Deus Ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui O FMS e a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem santa ceia Pois a ceia no rap Nós já percebeu Que a situação tá feia A ceia no rap Deve tá bem feia Mas mano eu já não me envolvo Meu parceiro Tudo que eu ganhei com o rap Com os meus eu sempre devolvo Por isso mesmo Tá ligado mano Que eu não tenho dó Derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado eu dei uma pra minha vó Rap Eu não vou dar uma pro meu vó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dó pra minha sobrinha Que não é a sobra Dó pra minha mina Dó pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima e te mando de dobra Porque a rima te cobra Meu parceiro agora Você sabe que não vai sobrar A manobra E pra você que ficou como coja Por isso mesmo Você desdobra Você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra Na moral Vou te falando aqui Neste momento Trago o argumento Pra você ver como eu rimo A todo momento Até porque Você imundo Tua camisa tem mais Anicinatura que carteira De trabalho de vagabundo Verdade Sabe que eu tava te mostrando Sagacidade Até porque Que é 100K Mesmo de Corinthians Cala a boca Junior É 30 pai É 30 Eu não sabia Não deu problema Eu continuo Até porque Meu mano Agora eu perpetuo Até porque Na plateia Eu não sabia Que era 30 Ela não tinha ideia Rima de 3 2 1 Rima Rima com chulei Pra mim é o treino É por isso que eu me sinto A vontade no reino É desse jeito Eu não tô usando o sumermo Você não tinha ideia Você não tem ideia mesmo Não fala nada Você não ataca nada O seu maior hobby Mana quer fazer piada Quer zoar minha peita Do Corinthians no jogo Dudão Você tá com a peita Do Botafogo Caralho Mano Botafogo Caralho Mano Botafogo Caralho Parabéns Irmão Qual que é a fita Você é o osso Eu sou o espoeta tubarões Quem dirá girassóis Então calma Faço isso mano com a minha alma Eu tô concentrado Eu sou tipo síntese Eles pedem foto Você é girassol Mas nunca é fotossíntese Você não entende Então você não cresce Sabe que eu já quimo Você vacilão Você gosta do osso E da carne Coincidência É a composição da minha mão Você não tá entendendo recusão Meu parede do amor Meu brancos do pavor Meu brancos do terror Sabe que eu já queimo agora Não aguardo rancor Por isso Nego você está episoteado Sabe que rimando Agora aqui já é entendido Não é batalha de tartaruga Vou deixar o mic no chão Os dois sentidos Puta que A loucura que eu prego mano É os Raul no mundo E você também faz parte Nessa loucura Você é só mais um É um abstrato Que não sabe a arte Mas nós segue junto Fica tranquilo levando Você virou a casaca Vai tomar um pau Dentro da sua quebrada Pro você ver que a loucura É o girinal Que fazeram Pega a visão Que cê se fudeu A tua escolha mano Quem faz é Deus Tô no caldeirão Eu não vou perder Memo sendo ateu Aprendido em mim Só no meu gói Faço a minha Que cê se fode Bagulha louca É o solo sagrado Que reina aqui Só o hip hop Você pensa que cê vai defender Mas cê não pega Parsa Cê não é o Cássio Você pensa que você é um monstro Na Minitrix Você porta um Cássio A diferença entre eu e você É que eu te quebro Você é um crustáceo Não tá na linha de frente Você é sniper E escondida é bem mais fácil Eu nunca gostei de ganhar no susto Muito menos a qualquer custo Se eu for passar Vai ser justo É por isso que eu trouxe a missão Trouxe legião Só de improvisação Me desculpa parceiro Mas se a justiça é cega Os meus olhos não Eu sei que é visão Por isso o mano Que tem precisão Sabe que eu tô nessa aquisição Você não quer passar injustiçado Mas você sabe que eu sou de verdade Então aproveita Porque você acabou de perder Sua última oportunidade Não, não Eu nunca peco minha oportunidade E exatamente o não desistir Que me tornou um mano underground Por isso que mesmo quando eu caio Eles não vai, eles aplaudem Você sabe que eu sou Jesus Cristo Eu sempre renasço no terceiro round Então renasce Estar em três Você renasce no terceiro round É por isso que você tem visão E a minha fé em Jesus Cristo É o que traz a minha salvação Na última vez pra você eu tomei um pau E talvez isso encaminha Agora eu tô batalhando com o poder negrão Hoje eu tô fazendo a minha É, você tá fazendo a sua Mas eu percebi que você não tá legal Ih, ah, você quer falar que você tá ganha feliz Mas agora mano underground Eu sou um mano underground Mas agora eu te mostro que é letal Posso morrer e meu corpo ir embora Mas eu garanto que a minha fé é imortal A minha fé também é imortal Sabe que é bem assim A minha fé nos meus manos A minha fé em você também é minha fé em mim Ih, já que só fé é imortal Mano, você sabe revigora Faz a sua alma ser imortal lá no céu Hoje o corpo é mais agora Ah, o corpo é mais agora Essa parte você não entendeu Quantas vezes eu não crime em mim Mas quantos amigos meus já creu É por isso que aconteceu Eu às vezes me senti um fariseu Eu tive que acreditar em mim Porque toda a família não era ateu Não sou ateu Principalmente vocês que estão em Deus Mas sinceramente eu faço com os meus Sabe que agora você se fodeu Hoje eu tô representando o mano Sabe por que tu tô aqui no orgulho Vou mostrar pros moleque da quebrada Que tempo de mata é o melhor de barulho Existe em graja o X Eu aluguei um triplex Na mente do MC do amor Mas eu sou um ódio Pode tudo aquilo que eu faço, nego Eu sou o contrário de você Eu sou um favor Da época que tinha as mixagens dos beats E que o Barreiro só tava nos pés O beat é em graja o X Aluguei um triplex E esqueci de todo o X Voto por duas buchas de 10 É, ah, eu desconectei o Kinect Cê me estica e não se movimenta Pra mim eu sou um rap Olha o rap, tio, filha, mulher Eu vou encaixando Você não é o bumbeto Eu vou explicar Eu te conheci no Yeah E hoje cê faz... Eu entendi qual é a parada Mas tá osso Porque é o Murica Cosme no chão E se é bem antes do pescoço, né? Eu entendi Lá em graja o X Mas isso é vida real Ou seja, desliga o aspecto Cê tá me entendendo Pois eu tô improvisando Aqui cê tá tremendo E tudo eu tô reparando Eu tô absorvendo e observando Porque isso é Fortnite Saca cada vez A safe tá fechando Antes de qualquer coisa Parceiro, eu te amo Entendo que você Já me viu chorando Sabe o que eu tô passando E sabe do que eu passei Então vai ser uma honra Mostrar pra você Que eu me superei Ah, muito bom É que cê se superou É isso mesmo Desde um momento O Kline respeitou Você, eu sei Te ajudei que tava mal E o máximo respeito É hoje te dar um pau Demorou Vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando Parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você É, então você vai me poder chorar E sendo meu parceiro Depois cê vai me ajudar Um dia quem chora Cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando Faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não, seu mundo tá parando Enquanto o céu só caminha Meu mundo tá capotando Nem tava Agora caputou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faço a dele E chorar primeiro Mas sua mãe te respeita E admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa Ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata Chora mais do que a do que morre Isso tá gravado Mano, papo reto Chega a ser engraçado Mas eu entendo Ele vota pra primeira dama Mas eu faço a cultura Não por fama Ela me chama A caixinha do correio Se liga na bomba Cê sabe da onde veio Porque a gente Nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência Mas vai chegar na cobrança Vai deixando o like Se inscrevendo no canal É isso Foda-se os bois Porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta Uou, 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 uou Nós chuta a bomba de volta Nós é a revolta E nós dá cara a tapa Não precisa da escolta Então pode pá Que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima Pra pagar os meus boletos Uou, 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 uou Ainda paga de bandido Eu não sou do rap Mas ele me viu escolhido Pega sua visão Que se ainda é menino Cê pisou em mina Por isso que hoje foi surtido Uou, 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 uou Por isso mesmo Cê entendeu aqui Que cês entendem Cês paga de crime Na frente é só o creme Por isso mesmo Que se cês desce a carapuça Cês paga que é criado Quem é crime não divulga Uou, 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 uou Terceiro Terceiro Fala de chutar bomba O outro acha bonito Fala de historiar rojão Enquanto cês tão assustando Autista e cachorro Eu deveria ver essa exclusão É perder na mão Cês acham que tá bom Cês acham que tá popo Por isso eu provo Que não vão chegar no topo Até porque lírica não é Cê pega e atira É só na rima Que eu sei trocar pipoco Por isso a sua ideia Foi de louco Que quando soltará o rojão Pra cima é comemoração Então eu tô fazendo A comemoração do povo Eu vou soltar o rojão Pra cima Por isso agora A certeza que a Lili padece Soltará um rojão Pra cima E soltará um tiro Mas a medalha Nunca foi dado Para quem merece Não é pra quem merece É quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torce pra quem torce Ou pra quem tava Quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudindo Quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Amor Tá na retina Eles aplaudiram Quando abrem na cortina Sabe o que eu faço Com a moda A medalha Preciso o estafado Que eles atirem Trabalhador Aplauda e abre a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC Não tem palhaço Nesse pouco aqui em cima Quando cê chorar Quem dá risada E quando cê tiver Tudo quem é Não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir Que minhas contas Em casa já vai dar vaga Eu mato do meu verso E eu vou mostrando Qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando Caixa é os cara que me detesta Quando a memo É que cê acha Que só você paga suas contas Tá vivendo Isso tá maneiro Eu aprendi que ri É bom Mas ri de tudo E chora da tristeza Só tá aí de desespero Porra Então tem vez que aprende Não é porque eu tô no topo Que os outros tão Então o rap Não é sobre si É sobre fala em proporção E falar em união Mas infelizmente Falaram que é quatro Você falou isso A palavra engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia Virou tupia Virou tupia Isso que cê fala Enquanto o vizinho via Minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe precisou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Em meu slogan Deixe nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta De assistir nas batalhas Rapaziadinha Melhor bate-bolta Melhor flow Melhor putteline Deixe aqui nos comentários Tamo junto É lá isso Falou